Quinto lugar, correto? Sim. 20 horas? Uhum. Tu tá todo sério agora, a gente tava rindo agora há pouco, você tá todo... Ok, daqui a pouco você se solta mais. Matheus, foi o seu primeiro concurso? Sim, foi o primeiro concurso que eu prestei, né? Meu Deus do céu! Como é que eu vou explicar isso pra quem tá nos assistindo? Porque geralmente as pessoas não passam no primeiro concurso, passam no terceiro, no quarto, no quinto, no meu caso, no décimo. Vamos do início, vamos voltar lá atrás. O que que te fez começar a estudar pra concursos? Tá, então, eu me formei em 2018, né? Eu coloquei grau em janeiro de 2019. E aí, a primeira coisa que eu quis foi trabalhar, né? Procurar um emprego CLT. E eu consegui esse emprego. Eu fiquei lá até 2020. E no começo da pandemia de 2019, fui desligado, né? Teve uma série de mudanças lá no local onde eu trabalhava e eu acabei sendo desligado desse emprego. E aí, pouco tempo depois, abri o edital da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse concurso, em específico, é um concurso que encheu muito meus olhos porque é numa área que eu gosto muito. A minha madrinha, ela é médica da saúde da família aqui de Belo Horizonte. Eu sou de BH, né? Eu sou nascido e criado aqui. E, enfim, ela sempre foi uma inspiração pra mim. E eu tive oportunidade de estar dentro da área da saúde aqui de BH. Fazendo estágio, fazendo pesquisa, fazendo visitas. Então, sempre encheu muito meus olhos. Até porque, como a gente viu nas referências do curso, Belo Horizonte é uma... Ela é pioneira, né? Ela é uma referência nacional. Ela é pioneira no que diz respeito à redução de leitos, de manicômio, a serviços substitutivos. Então, isso sempre encheu muitos meus olhos. E eu me vi naquela situação que eu precisava de uma recolocação profissional que tá muito difícil, tá extremamente difícil. Tanto pra quem tem nível superior, quanto pra quem tem nível médio. E, ao mesmo tempo, eu tava com uma reserva financeira. Eu tava com muito tempo livre, voluntariamente ou não. Então, eu achei que seria importante usar essa oportunidade pra dar mais essa cartada, né? Ver se dava certo. E aí, a partir disso, eu busquei as ferramentas que eu tinha disponível pra poder me dedicar. E eu estudei bastante, né? Eu dedicava uma parte considerável do meu dia a estudar pra esse concurso. Eu fui estratégico. Eu tava conversando com professorais sobre isso agora. Até mesmo no relativo a... Pra qual que eu me escreveria? Se seria pra 40 ou pra 20? Qual que faria mais sentido pra mim? Qual que eu terei mais chances? E eu cheguei na conclusão que seria 20. E, a partir disso, eu estudei bastante. Me preparei. Fui lá, fiz a prova e passei. Mesmo sem experiência com concursos prévios, né? É isso aí, gente. Terminamos a nossa live. Valeu. Não, não, pera aí. Não foi simples assim, não. Vamos por partes. Tu tem 25 anos. Tu saiu agora pouco da faculdade. Teve experiência com CLT e tal. E aí, a gente tava até conversando sobre isso antes. Quando o concurso tem bibliografia, ele alinha todo mundo ali por baixo. Não adianta você ter 10 anos de experiência em concurso se você não domina a bibliografia. Sim. Correto? Correto. Deixa eu deixar isso aqui claro pro pessoal. Porque teve muita gente boa que não entrou na lista. Certo? Então, não quero que isso seja um gatilho pra que vocês... Meu Deus do céu. Não é meu caminho. Gente, é um concurso e gêneros. Assim como vai ser, por exemplo, o TJ São Paulo, que provavelmente virá com uma bibliografia. Ele dá a oportunidade pra você passar. Matheus? E uma coisa, só eu complementando isso que você falou, uma coisa que eu achei bastante interessante é que a banca, apesar de ter vários momentos questionáveis, ela foi bastante fiel, falando da prova especificamente, né? Apesar de ter algumas questões lá com formulação de perguntas e tal. Isso vai pro nosso corte. Matheus, você tá dizendo que a RBO foi uma banca coerente? Sim, ela foi coerente. Eu falo o seguinte, que com relação à formulação das questões, apesar de ter algumas questões que as pessoas, né, assim, reclamaram e tal, não acharam tão bem feitas, ela foi muito fiel à bibliografia, isso que eu tô tentando dizer. E ter feito o curso, que também foi fiel à bibliografia, foi um diferencial. Porque, por exemplo, as questões específicas de Belo Horizonte, né, da legislação de Belo Horizonte, de como funciona a rede aqui, né, que tava lá na sugestão bibliográfica e que a gente pôde ver no curso, isso caiu na prova. E aí eu penso que, assim, eu até te pergunto se faz sentido ou não esse meu raciocínio. Uma pessoa que ela estuda há muito tempo, mas ela não tem familiaridade com esses pormenores que tão na bibliografia, talvez ela se perde. Porque é isso que vai cair na prova, isso que vai ser diferenciado. Então, ter tido contato com isso, eu acho que foi uma coisa que foi muito cara também, sabe, assim, foi muito bom ter tido essa oportunidade, porque foi o que ali separou do bolo, né. Porque uma ou duas questões que são mais locais, que são de uma literatura específica, a gente poder ter tido contato com essa literatura é um diferencial muito grande. Tu achava que tu ia passar? Eu esperava. Não sei se eu achava, mas eu esperava. Quando abriu o concurso, tu pensou, cara, vai ser o concurso mais concorrido de Minas Gerais, e foi. Tem muita gente estudando. Como é que você pensou em organizar o seu diferencial competitivo? Como é que você começou a ter segurança nos seus estudos? Então, na verdade, quando eu vi que ele estava aberto, as primeiras coisas que eu pensei foram tem 10 anos que não sai esse concurso, né, o último foi em 2011, e é a carreira que eu quero. Então, assim, eu me agarrei nisso, sabe? Que é uma oportunidade que se eu não aproveitar agora, eu voltei em 2031, e que é uma coisa que eu quero muito fazer, sabe? Então, eu só foquei nisso e fui. Tu não pensou em concorrência? Não, não. Eu pensei igual, como a gente estava falando, na hora de pensar se eu iria para 20 ou 40, né. Então, assim, como seria mais fácil de eu me posicionar? Mas, assim, com relação a se eu vou ou não fazer o concurso por causa de concorrência, não. Uma coisa também que me deixou animado foi o número de vagas, né, porque tinham 13 de amplo, ao todo tinham 19, então eu imaginava que eu conseguiria estar dentro desse número de vagas imediatas, mas com relação à concorrência, né, a número de candidatos por vaga, eu nem olhei, sendo muito sincero. Matheus, você mostra vividamente aí uma coisa que eu já falo há um bom tempo. Às vezes, para a gente passar no concurso, a gente começa com uma boa autoestima. Cara, pode ser que dê certo, vamos arriscar, vou tentar fazer ali, para não ficar com medo mesmo de concorrência, que às vezes isso atrapalha demais. Você fez parte do nosso grupo do WhatsApp, né? Tu ainda está lá no grupo do WhatsApp de BH? Sim, estou lá. Desde o início? Desde que eu comecei o curso, até para saber, né, você sempre atualizava com relação ao calendário, a lotal está disponível, então isso me ajudava a me organizar também. Então, estou lá desde o início. Massa, deu certo. Eu acho que é uma turma sui generis, foi uma turma bem sui generis. Vamos lá, algumas questões aqui dos colegas, a Stefano está perguntando o seguinte, parabéns, Matheus, primeiro, claro, congratulando. Que dica foi importante para você e o que você daria para quem, que dica você daria para quem está estudando também para concurso de prefeitura? Tá, é. Não, mas assim, eu acho que eu consigo responder ela bem. Uma coisa que eu percebo que me ajudou muito a me organizar com relação aos estudos foi fazer questões, mas também estudar os conteúdos, né, pelo Psicologia Nova, os PDFs, assistir às aulas. Só que eu percebo assim, que se eu tivesse só assistido às aulas e não tivesse feito questões, eu não teria tido o mesmo desempenho. Da mesma forma que, se eu tivesse feito questões e não tivesse assistido às aulas, eu também não teria tido o mesmo desempenho. Então, eu acho que ter mesclado isso, ter mesclado o embasamento teórico com as questões foi fundamental. Porque, por exemplo, na prova, teve uma quantidade grande de questões que eram aquelas questões das assertivas assim, no qual elas estão corretas. E aí, chegava no final, todas estavam corretas. Então, até para eu ter, assim, uma segurança de bancar que realmente todas estavam corretas, eu precisei ter feito questões antes. Porque, fazendo as questões, inclusive fazendo as questões da RBO, eu deixei elas mais para o final, eu percebi que esse era um padrão. Porque, assim, acontecia muito, no geral, e que a RBO também fazia, de, às vezes, deixar tudo correto. Então, por mais que a gente leve um baque e fale, não, está errado, tem alguma pegadinha, estou deixando passar alguma coisa. Como eu já tinha visto o modelo, eu tive segurança de peitar aquilo, sabe? De falar, não, vou marcar assim mesmo e no final falou certo. Estava tudo correto mesmo. Então, eu acho que o principal foi isso, assim, mesclar as duas coisas. Se eu não tivesse procurado conteúdo, tivesse estudado só por questão, o que eu não sabia, eu ia continuar sem saber. E eu imagino que se eu tivesse estudado todo o conteúdo, me dedicado, mas não ter feito questão, talvez a forma que estava sendo cobrado seria uma forma que eu não conseguiria entender, ia me embolar ali. Então, talvez teria perdido algumas questões por isso.